E olha gente, o retorno do tempo chuvoso é um alívio para o setor rural, após o período de seca prolongada. E a mudança no tempo foi por causa de uma frente fria que chegou ao estado do Rio. Com a chuva, a natureza ganha mais vida. Aos poucos, áreas secas resgatam o verde natural. Um alívio para o desenvolvimento das plantações e redução das queimadas. Como aconteceu há poucos dias na propriedade de Iuri. O incêndio atingiu cerca de dois alqueires e potencializou os prejuízos causados pela seca extrema. Perda de animais, propriedade nossa pegando fogo, mão de obra que a gente vai ter que utilizar para a produção de silagem, compra bricfeno, compra entre os produtos para manter os animais. Então, além de a gente não ganhar, ainda perde com o gasto que a gente tem a mais. Pegou uma parte do cafezal de um vizinho nosso e pegou quase dois alqueires de terra nosso. Então, a volta da chuva faz vocês respirarem, mas aliviar. É uma alegria, né? Porque alivia a gente, porque a gente tem que ficar sempre fazendo essa levada de silagem, cortar a cana de açúcar e levar para os animais. Isso já também é uma coisa que alivia bastante a gente. E agora o capim crescendo novamente vai poder voltar à produção leiteira normal e os animais voltarem a engordar, que é o ideal para a gente. Esta engenheira agrônoma ressalta que a chuva, após um período de estiagem, é importante para aliviar o estresse hídrico das plantas. A partir do momento que a planta passa por um período de seca, ela passa por muitos desafios, como, por exemplo, a redução da fotossíntese, a limitação do crescimento, o desenvolvimento dela, e, consequentemente, o estresse hídrico que pode ocasionar a morte dessa planta, dependendo da espécie, dependendo também da intensidade e durabilidade desse período de seca. O solo vai ser reabastecido por água e a planta vai conseguir absorver a água para poder estimular as rotas metabólicas, para ela poder crescer e se desenvolver da forma adequada. De fato, no norte fluminense, o trimestre mais chuvoso do ano é a partir da primavera, nos meses de outubro, novembro e dezembro. A associação do aumento da umidade no ar com o aumento de temperatura propicia a formação de nuvens de chuva. E na medida em que, durante a primavera, nós vamos nos aproximando do verão, a temperatura média tende a aumentar, a temperatura média do ar tende a aumentar, e a umidade relativa do ar também. Quanto maior a temperatura média, quanto maior a umidade do ar, mais propensão de se gerar nuvens de chuva, e nuvens de chuva cada vez mais de densas. Então, há uma tendência natural de, no começo da primavera, iniciarem-se as chuvas, e na medida em que a primavera avança, essas chuvas ficarem cada vez mais intensas. E isso é o natural, é o normal desse período do ano, que inclusive é o período do ano mais chuvoso para a região norte fluminense. É o trimestre, outubro, novembro e dezembro, que é justamente o trimestre da primavera. Apesar das vantagens, alertas de chuva começaram a ser emitidas no interior do estado. Equipes da Defesa Civil de Campos e São João da Barra já foram colocadas de prontidão para atender casos de emergência. Moradores de áreas suscetíveis a riscos devem redobrar a atenção. A mudança atual no tempo é por causa de uma frente fria que chegou ao estado do Rio. Na medida em que há o aumento de temperatura e que há o aumento da umidade, quanto mais isso acontecer, mais propício fica de formar essas nuvens com grande quantidade de chuva. Então, por exemplo, nós estamos agora no mês de outubro. Já houve uma subida da umidade e uma subida da temperatura. Mas a gente sabe muito bem que na medida em que vai chegando para o verão, isso aumenta ainda mais. Então, quanto mais calor, mais umidade, a tendência dessas chuvas ficarem mais intensas é maior. E nós temos preocupação com isso porque, por exemplo, no ano passado, tivemos chuvas muito fortes na região. Inclusive, teve uma chuva em Conceição de Macabu, que eu lembro muito bem, que causou grandes danos. Foi uma chuva de mais de 300 milímetros em 24 horas, que é um índice muito alto. Então, nós podemos ter a volta dessas chuvas nesse período, em especial, a partir de novembro e dezembro. Para a agricultura, esse é um novo desafio, já que a intensidade e a distribuição das chuvas são determinantes para eficácia na recuperação da seca. Dependendo da intensidade dessa chuva, ela pode encharcar muito o solo e evitar que as raízes recebam a oxigenação adequada. Existe uma relação de manejo desse solo juntamente com essa planta. Nós utilizamos como estratégia, por exemplo, a adubação verde, o plantio de espécies, para que esse solo não fique exposto.